E aí pai, tu conhece a capa mágica? Não. Ela faz teu bucho sumir. Esse bucho aqui sumir? Sim. Como assim? Assim eu entro. E aí pessoal, tudo bom? Deixa seu like e se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha os vídeos se vocês estão gostando aí. Eu estou fazendo muito vídeo legal. Quem está fazendo é papai. Vamos para o próximo. Ei pai, tem uma técnica de abordagem para te ensinar. Tem que ter abordagem para me ensinar? Sim. Rapaz, é isso que da última vez, você deu uma tapa no rosto de papai e quase me lascava. Como é essa abordagem? Se vira! Mostra a cabeça! Está olhando o que? Olha para a parede! Abre as pernas! O cheiro de papai, o que é isso? O que é isso? Parece que o senhor estava vendo um bicho. Ou o senhor está bem? O que é isso? Tchau, tchau.